Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu ia-iá, meu iô-iô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu ia-iá, meu iô-iô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carmim, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu ia-iá, meu iô-iô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iô-iô Me suja de carmim, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iô-iô-iô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão